Eu estou tirando alguns dias de descanso aqui com a minha esposa, a gente precisa também recarregar as energias porque foram quatro anos de muita maluquice que esse país viveu e a gente está vendo ainda as consequências de tudo o que aconteceu nesses últimos quatro anos de desgoverno, problema de saúde, problema de caixa, inclusive problema com cartão corporativo, mas eu acredito que nada neste momento é mais importante do que falar sobre a situação envolvendo os Yanomamis. A gente sabe que os povos originários do Brasil, desde que o ex-presidente Jair M. Bolsonaro assumiu a cadeira de presidente da república, ele encarou não só os povos originais, como também a população preta, quilombola, como se fossem inimigos cabais dele ali e começou uma política junto com a Damares Alves, que na época se dizia ministra dos direitos humanos, mas que na verdade atuava sempre para cesear os direitos humanos e agora que a gente vê essa situação envolvendo os povos Yanomamis, que é claramente um crime de genocídio. Lá em 2020 e 2021, quando a gente viu aquelas informações que o governo Bolsonaro estava fazendo pouco caso com as populações indígenas, que o governo Bolsonaro inclusive tinha negado fornecer água potável para algumas tribos indígenas, a gente já trazia naquele momento que o que estava acontecendo no Brasil era um genocídio. O Brasil inclusive, ele é signatário de alguns acordos internacionais, de alguns tratados internacionais, ou estatutos, como é por exemplo o caso do Estatuto de Roma, e quando a gente abre, por exemplo, o Estatuto de Roma, no artigo 6º e 7º, a gente vê claramente que dá para enquadrar os crimes cometidos pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro nas condutas estabelecidas nos crimes contra a humanidade e crime de genocídio. No nosso próprio país aqui também, a gente tem uma lei que também estabelece o que seria crime de genocídio e tem até um jornalista aí agora que tem ganhado bastante as discussões nas redes sociais, se ele é de direita, se ele é de esquerda, se ele é vendido, se ele não é vendido, falando sobre essa questão no passado de que não dá para apontar o Bolsonaro como sendo genocida. Agora vendo essas notícias que a gente tem visto, que inclusive eu tive de parar um pouco aqui o meu descanso para poder fazer esse vídeo, porque não tem como não falar sobre isso, a gente vê informações que mais de 500 crianças indígenas e anomames morreram por falta de cuidado, de atenção do Estado brasileiro, que agiu de maneira deliberada para promover sim um genocídio, que é quando você tenta ali, por exemplo, eliminar um povo especificamente, uma etnia especificamente, e quando a gente trazia isso em vídeos do canal aqui do YouTube, muita gente queria dizer que a gente estava exagerando, que não dava para enquadrar o Bolsonaro em crime de genocídio, que a gente estava querendo elastizar demais, elastificar demais a lei, que não era bem assim, que era um jogo sujo, e a gente já sabia de tudo isso que está acontecendo, porque não precisa ser um gênio para associar as falas do Bolsonaro, ainda quando ele era candidato à presidência da República, depois quando ele tomou posse como presidente, e as suas ações ali, sim, tentando exterminar os povos originais. Ontem eu conversei, inclusive, com alguns amigos que eu tenho dentro do governo atual, e a informação que eles me passaram foi, Carlito, é um massacre. Assim, o que você vê lá, acho que a gente só viu nos livros de história, realmente nos campos de concentração da Alemanha nazista, e é algo que o governo sabia, e que a Damares Alves, aquela mesma que roubou a filha indígena de uma tribo, ela simplesmente fez de tudo que o seu amo, o seu chefe, naquele momento, Jair Messias Bolsonaro, queria, para poder impedir que se tivesse um cuidado maior com os povos originais. Agora, com a ministra Sônia Guajajara, junto com o ministro também Silvio Almeida, que eu queria mandar um abraço para os dois aqui, porque esses dias serão dias difíceis, né? O professor Silvio Almeida, inclusive, já foi lá acompanhar o presidente Lula, a gente sabe, a Sônia também está envolvida em toda essa situação, o presidente Lula também está lá, né? Foi visitar toda a situação que aconteceu em algumas tribos dos Yanomomes, no norte do país, e até estão fazendo um meme, né? Ah, é tão incrível, não é um presidente que trabalha no final de semana? Só para vocês verem o nível de como é que estava o Brasil na gestão de Jair Messias Bolsonaro. Não tinha governo, essa era a grande verdade. E quais são as consequências, né? Porque muita gente tem me perguntado, por isso que eu decidi fazer esse vídeo aqui rapidinho mesmo, inclusive me peço desculpa que estou de camiseta, né? Não apareço aqui de camiseta, apareço sempre de camisa, de blazer. As consequências para mim são bem claras, né? Ele pode sim se enquadrar naqueles crimes que a gente já vinha denunciando há um certo tempo, entre eles o crime de genocídio, que quando você pega lá, por exemplo, o artigo 6º do Estatuto de Roma, você consegue encontrar isso, 6º e 7º, né? Que é crime contra a humanidade e crime de genocídio. Eu não lembro exatamente a ordem agora se um é 6º e o outro é o 7º, mas qual que é o 6º e qual que é o 7º, né? Mas 6º e 7º são os artigos que tratam dos crimes de genocídio e crimes contra a humanidade. E desde que aconteceu aquela situação no ano de 2020 e 2021, de que o governo negou fornecer água potável para os povos indígenas, que a gente estava vendo aquele massacre também de indivíduos que trabalham com exploração de minério, né? Indivíduos também que trabalham com exploração de madeira, que o presidente Bolsonaro, na época que era presidente, permitiu ou flexibilizou, de certo modo, algumas ações que colocaram em risco não só a vida dos povos indígenas, os nossos povos originais, mas também colocaram em risco as reservas, né? Que a gente tem, as regiões demarcadas como terras indígenas também. E nesse balague a gente precisa lembrar o nome de todos os bandidos que estão envolvidos, que é a senhora Damaris Alves, o senhor Ricardo Salles, que hoje é deputado federal, e a senhora Damaris Alves é senadora da República, e o senhor Jair Messias Bolsonaro, que já anunciou, inclusive, que não pretende voltar para o Brasil, porque ele sabe que será preso. Eles tinham tanta certeza que seriam eleitos e não foram, que eles não fizeram questão nenhuma de esconder os rastros, os crimes que eles cometeram, e agora as consequências estão aí. Então, eu quero deixar aqui primeiro. A minha solidariedade aos nossos povos originais, né? A gente sabe que não é fácil, né? Você viver em um país onde a memória tem sido tentada apagar com frequência, né? Inclusive, nesses últimos quatro anos aí de desgoverno, que o presidente, na época, fazia basicamente passeios de moto aquática ou cornossiatas, né? Como a gente costuma brincar aqui. E agora que chega o presidente que decide trabalhar de verdade, a gente consegue desenterrar ali coisas absurdas. E essa situação envolvendo os povos em Anomames não é nova. O Intercepto de Brasil, inclusive, trouxe informações que foram ignorados mais de 21 ofícios falando sobre a situação, sobre cuidados. E a senhora Damares, como eu disse, e vou voltar a repetir agora, precisa ser punida junto com o senhor Jair Messias Bolsonaro, assim como o senhor Ricardo Salles também, que era ministro do meio ambiente e que atuava com frequência para facilitar a exploração de minério em terra indígena, para facilitar a derrubada de árvores em terra indígena. E a gente viu, entre os anos de 2021 e 2022, com frequência, massacres e tinoteios em regiões indígenas. Tudo isso por quê? Porque o ex-presidente da República fazia questão de deixar claro que, quando ele fosse presidente, não queria mais nenhum metro quadrado de terra indigna demarcada. Só que ele não levou só isso a sério. Ele levou a sério também a questão de exterminar, de promover o crime de genocídio contra os nossos povos originais. Então, deixo aqui a minha solidariedade aos povos originais do Brasil. Nesse momento, em específico, aos povos em Anomames, a gente sabe que tem várias etnias indígenas que estão passando por situações muito complexas. Ainda bem que esse governo decidiu criar o Ministério dos Povos Originais, com a ministra Sonia Guajajara. E também tem o ministro dos Direitos Humanos, que é o meu amigo Silvio Almeida, que não só é empenhado na luta pelos direitos humanos, como também está atuando como o ministro deve atuar. Diferente da Maris Alves, que fazia o cargo de ministra do Estado brasileiro, uma extensão do seu púlpito de maluquices supostamente religiosas. Eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo com outras pessoas, que se inscrevam no canal, se você puder também, deixa like. Eu vou fazer uma análise mais detalhada quando eu voltar para Aracaju, estou em Morro de São Paulo, na Bahia. E quando eu chegar em Aracaju, vou fazer um vídeo naquele formato que a gente sempre faz, trazendo as informações ali na tela, colocando material para a gente discutir, porque a gente precisa formalizar denúncias em tribunais internacionais, para que esse bandido e essa senhora que estava agindo junto com ele, mais o ministro do meio ambiente, sejam punidos. Conta aos povos de Anumamis, desejo o melhor, vou estar acompanhando aqui. Grande abraço para vocês e bom início de semana. Valeu!